Mas eu sou imensamente agradecido a Deus, os irmãos que fazem parte dessa igreja, cada uma pessoa que chega aqui, eu sempre digo, se você vem para uma igreja que faz missões, se você vem para uma igreja que quer pregar o evangelho, se você vem para uma igreja que quer ajudar os carentes, você está no lugar certo, mas se você não pensa assim, você pode ficar em outra igreja, porque tem igreja aí para fazer muita coisa, mas essa igreja vai cumprir essa missão porque nós entendemos que é a razão de existir isso, não haverá outra coisa para fazer nesse mundo a não ser isso, no céu nós não precisaremos salvar almas, porque no céu já estarão os salvos, nós só podemos salvar vidas aqui, então nós não podemos perder tempo. Quando a igreja em Antioquia foi alcançada e enviou Paulo e Barnabé, era uma igreja de gentios, era uma igreja sem muitas condições naquele mundo da época, mas foi através de Paulo, naquele envio missionário, que o mundo da época foi alcançado. Naquela primeira viagem, Paulo andou cerca de 34 quilômetros até a Seleu, seu porto de Antioquia, onde tomaria o navio para Chipre. A viagem foi cerca de 200 quilômetros, mas a Keren vai viajar em linha reta cerca de 7.400 quilômetros. Bem aí, bem aí. Como naquele dia, na igreja de Antioquia, era um dia de despedida, mas também era um dia de obediência. A igreja estava obedecendo a ordem de Deus de enviar obreiros, de pregar o evangelho. Aquele, como esse momento hoje, era um momento de fé. Era um momento para rever os nossos posicionamentos. Keren vai por fé e nós a enviamos por fé. Por fé, cremos que ela será instrumento de Deus. Por fé, cremos que teremos os recursos para que ela permaneça lá. Por fé, cremos que vidas serão salvas por ela. Ela cantou assim, Como pedir coroas a um rei que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que, maldito se fez e coberto de vergonha, foi por amor? Como eu posso ser assim? Querer tanto quando ele não quis nada além de amar. E todos os seus passos só me falam que o que ele espera de mim é renúncia. É morrer para mim mesmo, é tomar a minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado de um discípulo seu. A simplicidade ele trazia no olhar e tudo o que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai e o que fugia disso ele deixava para trás. A minha paz custou o seu castigo, por meu pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade, retornar a alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue para morrer na cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar e tudo o que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele. Mais do que ler, falar, eu preciso viver Jesus. Viver, viver, viver Jesus. Mais do que ler, falar, eu preciso viver. A mensagem desta música lembra muito a palavra de Paulo aos líderes da igreja de Éfeso, quando Paulo então se despedia deles, que está registrado no livro de Atos, capítulo 20. Paulo estava indo a Jerusalém levar a oferta recolhida das igrejas da Macedônia e a Caia e ele não podia perder o navio, então ele pediu aos líderes da igreja de Éfeso que o encontrassem em Mileto e ali ele se despediu deles. Foi um grande discurso, um longo discurso de Paulo orientando aqueles crentes como deveriam proceder na igreja. Mas lá no verso 24, Paulo faz um registro pessoal, porque no meio da sua fala aos líderes da igreja, ele vai dizer assim, em nada tenho a minha vida por preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. O que Paulo quis ensinar aqueles crentes quando disse, em nada tenho a minha vida por preciosa? O que Paulo quis ensinar aqueles crentes quando disse, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, o que Paulo quis dizer àqueles crentes quando disse, completar o ministério de dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. O que Paulo estava dizendo, é que a gente precisa viver nesse mundo sem muito apego à vida pessoal. A maioria dos que têm medo da morte, tem, porque são tão apegados à vida pessoal, que quando pensam em morrer, eles não sabem o que tem do lado de lá e do lado de cá, eles querem ficar. E Paulo vai dizer assim, em nada tenho a vida preciosa para mim mesmo. somos servos do Senhor, e como servos do Senhor, somos servos uns dos outros, somos servos dos servos do Senhor. Não é que Paulo não valorizasse a vida, não é que Paulo não amasse a sua vida, mas ele não se apegava à sua vida, a ponto de não gastá-la naquilo que era o principal. Ele escreveu aos filipenses assim, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim em fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, todavia por causa de vós, julgo que é necessário permanecer aqui. Filipenses 1, de 21 a 24. O que Paulo tinha em mente é que para ficar aqui só valia a pena se redundasse na salvação de vidas. Paulo sabia da preciosidade da sua vida, mas ele entendia que só valia a pena viver essa vida se fosse em função da missão que recebeu do Senhor. No cuidado da nossa vida pessoal, a gente precisa entender que estamos em missão. A missão não é só do pastor, dos missionários ou dos vocacionados que vieram aqui, a missão é de todos nós. Todos nós a recebemos do Senhor, mas a grande maioria de nós não vive isto porque olha mais a vida pessoal do que a missão que recebeu. É como se o Senhor lhe desse algo para realizar e você então colocasse no armário e deixasse lá e depois de muitos anos então lembrasse que aquilo estava lá. E aí na maioria das vezes que vai abrir o armário, já não tem mais condições de fazer aquilo que está lá porque a vida já passou. Há muita gente deixando para cumprir a missão do Senhor quando se aposentar. E aí quando se aposenta já não consegue mais fazer muita coisa. É como o marido que diz que ama a esposa e compra um buquê de flores para ela e deixa a semana guardada e depois vai entregar. Você sabe o que ela vai receber. Flores murchas. Sem beleza. Sem vida. Nós valorizamos mais o estar aqui do que morar com Cristo. nos centramos muito mais na satisfação pessoal nossa do que na missão do Senhor. Paulo diz assim, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto, contanto, que complete a carreira e o ministério. Ele estava dizendo assim, eu não vou poupar a minha vida em função da missão que recebi. Pensa bem. Para o que que a sua vida é preciosa? Mude a pergunta. Para quem a sua vida é preciosa? Nós precisamos ver o valor da missão que recebemos. Paulo diz, contanto que complete a minha carreira e o ministério. Eu tenho uma carreira e tenho um ministério. Você tem uma carreira e tenho um ministério. A carreira é pessoal. É minha caminhada de fé com o Senhor. Mas o ministério diz respeito a outros. O advérbio contanto estabelece uma condição. Para Paulo a vida só era preciosa contanto. Só tinha sentido se, somente se, completasse a carreira e o ministério. A sua carreira diz da sua caminhada com o Senhor. Da sua fé nele. Mas o ministério de aconia é serviço. É voltado para o outro. Então, eu volto a perguntar. Sua vida é importante para quê? A sua vida é importante para quem? Pense bem. Pense bem. Nós não seremos avaliados da forma que começamos. Paulo estava preocupado em completar a carreira e no final ele disse assim, completei a carreira, guardei a fé. Mas ele estava também preocupado em completar o ministério, a missão. Nós precisamos entender de quem recebemos a missão. Nós oramos pela Karen aqui, mas a missão não é nossa. Ela não está indo para fazer algo da primeira igreja batista em Teresina. Nós estamos fazendo esse trabalho da Karen em parceria com a junta de missões mundiais. Mas esse trabalho não é da junta de missões mundiais. Nós não recebemos da junta de missões mundiais. Paulo disse completar a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Nosso ministério, irmãos, é recebido, não é conquistado. Não é algo que a gente consegue, não é algo que a gente pede, não é algo que a gente compra. É algo recebido, o ministério que recebi do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus vai dizer assim, não foste vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designeis, para que vades e deis frutos. Muitos estão menosprezando a missão. Muitos não estão entendendo de quem recebeu a missão. Precisamos entender, irmãos, que não há privilégio maior do que cumprir a missão que aquele que é rei dos reis nos entregou. Que aquele que criou o mundo e todas as coisas, e se fez um de nós, nos deu. A gente precisa compreender o privilégio que é cumprir a missão que vem de Deus, não vem de homem nenhum. Conta-se do evangelista Billy Graham, que muitas vezes foi assediado pelos políticos nos Estados Unidos para se candidatar a presidente dos Estados Unidos, ou para ser embaixador. Recebeu várias vezes convites para ser embaixador dos Estados Unidos em algum lugar da vida. Mas ele tinha sempre uma resposta pronta. Ele dizia mais ou menos assim, eu não posso me rebaixar para representar uma nação quando Deus já me mandou como embaixador dele a todas as nações. Billy Graham foi o maior evangelista da atualidade, mas nunca abriu mão da função de pregar por outra coisa, porque entendia que a missão que recebeu do Senhor era o maior privilégio que ele tinha na vida. Meu irmão não tem privilégio maior do que esse. Não tem missão mais nobre do que esta. Eu e você recebemos do Senhor Jesus Cristo. Olha o tamanho do privilégio. Então, pensa bem que um dia nós vamos estar face a face com ele e ele não vai nos perguntar quanto de dízimo a gente entregou. Ele não vai nos perguntar quantos títulos a gente conseguiu na vida. Ele não vai perguntar se a gente é obreiro, presbítero, pastor, apóstolo ou pós-apóstolo. Mas ele vai nos perguntar o que fizemos com a missão que ele nos entregou. Isso ele vai perguntar. Ele não vai perguntar quantos templos a gente construiu. Ele não vai perguntar quantos seminários ou orfanatos a gente fez ou escolas a gente fez. Mas ele vai perguntar o que fizemos com a missão de sermos testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. quando Willem Kairi foi a Índia, chamado pai das missões modernas, ele reuniu um grupo de amigos e não achando ninguém que aceitasse aquela missão de sair então do meio de casa para um país tão estranho, ele diz assim, eu vou eu desço ao poço se vocês sustentarem as cordas. Hoje nós estamos fazendo exatamente isso. Estamos enviando a Keren dizendo assim, vá que a gente sustenta as cordas. mas na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, nós precisamos avaliar o que eu e você estamos fazendo com essa missão. Ah, pastor, eu não posso ir à Índia, eu não posso ir à África, eu nem posso ir à Lagoinha do Piauí. Pois é. Muitos não podem mesmo. Não podem por vários motivos, até pelo primeiro que o Senhor não mandou. E se você fosse o Senhor mandar, já está errado. Mas todos nós podemos fazer algo de alguma maneira. O que a gente não pode, a única coisa que a gente não pode ou pelo menos não deve fazer é ser omisso. Isso a gente não pode nem deve. mas algo a gente pode fazer. Eu posso, você pode. Sabe quanto a Keren falava? Algumas vezes eu chorei ali porque eu lembrei da minha vida. Eu lembrei de quando Deus me chamou e eu era um garoto chegado do interior para a capital para estudar, filho de homem da roça. Não tinha nenhuma formosura, nenhum conhecimento especial, mas eu entendi que Deus tinha me chamado. Enquanto a Keren falava, eu lembrava que hoje, hoje à tarde, eu recebi uma mensagem da Rosângela. A Rosângela é a esposa do pastor Milton. Milton é um ex-aluno do nosso seminário lá em Belém. Chegou lá para estudar, era de uma outra igreja evangélica, nos conheceu. Depois foi para a igreja que eu pastoreava porque ele queria ficar lá conosco. levamos o Milton a ser pastor, consagrado pastor, passado por um concílio de pastores batistas. E o Milton era professor de educação física da Escola da Aeronáutica. Um homem de saúde saudável, professor de educação física. E de repente foi diagnosticado com câncer. E há mais de 15 anos o Milton luta contra o câncer. Mas aquele homem é um homem que ama profundamente o reino de Deus. Ele e a sua esposa. Seus filhos todos dedicados ao reino de Deus. E eles recebem os nossos informativos de missões. E nós mandamos para eles também o informativo de missões da Keren. E desde o mês passado eles contribuem financeiramente para essa obra. E a Rosângela me mandou um áudio e eu tive que chorar porque eu ouvindo o áudio ela dizendo que estava no hospital com o Milton mais uma vez numa recaída e pedindo oração por ele. Você está saudável. e se você já lidou com alguém na família com câncer você sabe como desgasta todo mundo maltrata todo mundo. mas mesmo naquela situação eles querem fazer algo Milton não pode mais pastorear mas eles não querem ficar omissos. Eu já contei aqui da conceição de Goiânia que mesma coisa luta com câncer que os médicos já deram o fim da vida dela várias vezes e quando ela recebeu a nossa correspondência da Carla Raquel ela disse eu quero ajudar. Paulo diz assim a minha vida só será preciosa se somente se completar a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus. Para o que a sua vida é preciosa? Para quem a sua vida é preciosa? O que que você está fazendo com a missão que o Senhor lhe deu? Qual é o seu grau de envolvimento? Qual é o seu grau de preocupação? Eu sei que Deus pode fazer muito mais muito mais do que o que já tem feito através desta igreja. Se eu e você se cada um de nós compreender que a missão é de todos nós e não apenas de alguns. Se você botar o coração você pode fazer mais do que o que tem feito mas a grande questão é sempre essa onde está o teu coração? E Jesus diz assim onde estiver o teu tesouro estará o teu coração. Obrigado pai por essa noite por esse momento de adoração pela tua palavra obrigado porque o teu espírito fala conosco nos conduz nos convence obrigado porque o senhor nos diz exatamente o que o senhor deseja de nós que teu nome seja glorificado em nós pai em nome de Jesus mas ele vai nos perguntar o que fizemos com a missão que ele que ele nos empregou isso ele vai perguntar a missão o que a missão a missão O que é isso?